Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Silvia Santana e o seu livro Ciclo, uma poética dos sentidos e da percepção. Silvia Santana mora em Minas Gerais, é formada em filosofia, atua como servidora pública e tem 48 anos. Já o seu livro chamado Ciclo, uma poética dos sentidos e da percepção. A princípio você pensa que é um livro de fotografia, depois percebe que é também de poesia e mais adiante entende que é, na verdade, um convite à filosofia, ou melhor dizendo, a uma boa prosa. Ciclo, uma poética dos sentidos e da percepção, traz fotografias de um ciclo, de uma jabuticabeira, do quintal de Silvia, que lhe serviu de inspiração para pensar metaforicamente a vida humana em todas as suas estações. O livro é, então, um convite para que o leitor possa se inspirar e fazer um retorno ao que realmente importa, encontrar-se consigo mesmo em momentos de pausa, contemplação, repouso do corpo e da alma. Silvia é filósofa, hoje ela se reconhece como filósofa de jardim e escritora quintalista. Ela acredita que um espaço bucólico é o local primoroso para se conhecer, desenvolver o propósito de vida, refletir e encontrar repouso para o corpo, mente e coração. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um textinho do livro, Ciclo, uma poética dos sentidos e da percepção. Abre aspas. Este livro é um ensaio de recortes e uma reconstrução das estações que me permitiram realizar um sonho. Este livro, um esforço de dar significado e sentido à vida. Trago aqui apenas um ponto de vista, uma percepção, ou um parecer de um olhar bucólico e ingênuo. Uma mera apreciação que aspira a ser um pretexto de uma fável contemplação. Que sá um encontro, uma conversa. Fecha aspas. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, O Instagram é Muito bem. Livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é escritor ou escritora nacional e quer divulgar seu livro, Venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. Projeto que gera resultados. Já teve mais de 500 autores entrevistados. E está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram, moniquemm18, para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.